Antes de falar da última matéria, então, Vitória, só aproveitando aqui para comentar, o pessoal que apoia o meu canal aqui do YouTube, eles ficaram sabendo antecipadamente que a gente teria essa live. Eu compartilho vários conteúdos exclusivos lá na área de membros, inclusive quem estiver assistindo depois, quem quiser apoiar, é só clicar na área Seja Membro, melhor dizendo, e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E o Bruno, que é um dos apoiadores lá, ele tem curiosidade sobre sobre terapia do esquema, questão de esquema e tudo, e ele estava perguntando se o leigo que tivesse acesso ao questionário do esquema, ele poderia fazer a auto-aplicação e poderia fazer uma auto-avaliação dele, sobre os esquemas que ele tem ou não. Aí eu dei uma resposta superficial para ele, falei e queria comentar melhor sobre isso, mas o que você fala sobre isso, Vitória? Tem algo que tu gostaria de comentar, assim, sobre esse caso em específico? Eu acho perigoso, né, assim, extremamente perigoso e muito superficial, assim, a gente querer se aplicar para os próprios questionários, né. Então, a minha orientação é que, nesses casos, assim, a não ser aqueles testes e questionários que eles são destinados, abertos, assim, próprios para que a pessoa se auto-avalie. Esse, sim. Agora, o questionário de esquemas, ele é bem específico, assim, né, do uso do psicólogo, tem que ter um certo conhecimento aprofundado, né, para avaliar de forma correta aqueles esquemas ali, e não é só sobre avaliá-los, mas também como trabalhá-los, né, depois de saber quais os esquemas, enfim, estão ativos naquele paciente. Então, eu acredito que a forma mais eficaz, assim, é estar num processo psicotérpico e pedir para que o psicólogo aplique. se tem curiosidade sobre o assunto, se já conhece, enfim. Não, concordo, concordo. Tem uma outra coisa, até, se quiser complementar, Vitória, sobre esse aspecto também, mas pelo menos eu, durante muito tempo eu tive dificuldade, assim, durante muito tempo não, mas eu, depois que eu me formei e, né, comecei a atuar, eu percebi que eu, como paciente, sendo psicólogo e paciente, eu precisei de algumas sessões para eu me sentir bem como paciente, assim, para eu aprender a ser paciente com o conhecimento técnico, sabe? Tipo, parece que eu entrei as primeiras duas, três sessões, assim, já querendo meio que me diagnosticar, já querendo resumir muito o conteúdo, já querendo... E aí eu perdi a espontaneidade. Sabe? Então, veja, eu, psicólogo, que passei por uma faculdade de psicologia, que fiz estágio com supervisões, que, né, sento na frente de um profissional com o auxílio de um profissional ali experiente e eu já tenho uma experiência que não foi tão efetiva assim por eu estar meio que manipulando inconscientemente ou meio que filtrando as informações, tendo um viés. Então, imagina uma pessoa que não é psicóloga, mas que ela tem um conhecimento superficial sobre os esquemas, ela vai preencher o questionário com um viés também. E aí, será que preenchendo esse questionário com um viés, o restauro vai ser fidedigno? Sabe? Então, tem mais esse problema. Veja, se eu, enquanto psicólogo, já com experiência, tive esse bloqueio e aí foi interessante fazer mais algumas sessões para me soltar mais, então, eu acho que é um outro risco, assim. Então, eu entendo a curiosidade das pessoas, o interesse, eu acho legal ter conhecimento. Até recomendo para os pacientes, por exemplo, a nível de psicoeducação, tem alguns livros, assim, até deixei aqui o nome, vou até pegar, por exemplo, deixa eu localizar aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro super acessível. Recomendo constantemente para pacientes, ele tem alguns recursos, algumas técnicas que são fáceis de aplicar. Esse dispensa apresentações, assim, rápido e devagar, duas formas de pensar. Meu livro favorito, de todos os livros que eu tenho na vida, o psicólogo Daniel Kahneman, infelizmente já falecido, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e esse livro, ele explica algumas coisas sobre tomada de decisão, sobre mentalidade, recomendo para vários pacientes isso, A Coragem de Ser Imperfeito, livro super acessível também, esse do Jordan Peterson, Doze Regras para a Vida, também acho uma leitura quase obrigatória para pacientes, para quem tem curiosidade sobre saúde mental, mas existem informações que são muito específicas mesmo, como tu bem falou. Então, eu acho que vai além, assim, do que seria seguro a pessoa fazer a nível de autodidata, né? Então... É, quando começou o comentário da tua experiência de psicoterapia, eu lembrei da minha, né? Eu já cheguei para o meu psicólogo, cheia de certezas, né? E ele olhou para mim, foi extremamente importante esse posicionamento dele, esquece de tudo que tu sabe até agora, ao teu respeito, ou tudo que te falaram, que a partir de agora começa um novo processo. Porque tem coisas sobre a gente mesmo, que a gente enxerga num viés, assim, distorcido, que o psicólogo está ali justamente para analisar sem tendências, né? Então, nada substitui um processo de psicoterapia com um bom psicólogo. É uma análise muito diferente, tanto para nós, como psicólogos, quanto para as pessoas que não são psicólogos, né? Então, nada substitui. Exato. E é curioso porque a gente, às vezes, fica também com esse... É normal cair, assim, nesse pensamento, né? Eu, depois de um tempo eu fiz psicoterapia, talvez, menos do que o ideal, se a gente for pensar. Tive algumas experiências ali durante a faculdade, início de graduação, e tudo. Fiquei um tempo sem fazer terapia e parecia que estava tudo bem, porque, de fato, minha vida estava fluindo bem e tal. Só que aí, agora, quando eu voltei, eu marquei a primeira consulta, assim, meio no instinto. Tive um acontecimento, assim, que me marcou, que me fez olhar para outras áreas, assim, de relacionamento, para outras demandas, aí me deu aquele insight. Ah, vou procurar uma terapia aqui, meio sem pretensão nenhuma. E sentei para falar com a psicóloga e ficou nessa questão, assim. Eu percebi, realmente, o quanto era importante, está sendo importante para mim nesse momento, e o quanto a gente precisa também treinar a capacidade de delegar um pouco da responsabilidade da nossa vida para alguém, né? Então, é claro que se eu parar para pensar, para correlacionar o conhecimento, para tudo, eu chego numa conclusão que eu chegaria em terapia. Mas a questão é que é um esforço muito grande, eu levaria semanas meditando sobre aquilo, teria todo um viés, toda uma carga. O quanto eu posso aceitar, receber ajuda, quando eu posso falar com alguém, posso ser ouvido, né? Por que carregar sozinho se tem como dividir? Tem como dividir esse peso, enfim, essa dor, ou a pressão de um momento, ou qualquer faceta que possa estar acontecendo na vida da pessoa, né? Então, é... E por isso que a psicoterapia é um processo completamente diferente de conversar com um amigo, de qualquer outro processo, embora isso também seja bom. Porque é diferente. O setting terapêutico ali, ele é completamente diferente. De fato, tu dividir algumas coisas com um profissional que não está ali para te julgar, enfim, que vai te ajudar, vai te conduzir a que tu chegue no resultado, a que tu chegue nas próprias conclusões, mas de uma forma onde tu não precise caminhar sozinho. O Jordan Peterson fala que a diferença entre uma sessão de terapia e uma conversa com um amigo é que a conversa com um amigo, geralmente o teu amigo quer que a conversa acabe rápido, quando ele está te aconselhando sobre uma área desafiadora da tua vida. Porque o amigo, ele quer falar sobre coisas legais, sobre viagem, quer ficar naquela curtição, quer naquela leveza. Quando o amigo tem que te acolher, tem que dar aquele suporte emocional mesmo, algumas pessoas se assustam, outras cansam, outras não têm habilidade. Então o amigo, ele quer te dar uma resposta rápida para tu parar de sofrer o quanto antes e achar que está te ajudando. E já o psicólogo, o contrário, ele quer saber mais, quer entender mais, tem aquela curiosidade, tem aquela necessidade de entender, de testar as hipóteses e tudo, né? Então esse comprometimento com as informações, essa busca por refazer várias vezes a mesma pergunta de outras formas, fazer a pessoa pensar e tudo, para o bem e para o mal, a gente só tem na terapia. Então vale a pena experimentar isso, né? É, exatamente. É um interesse genuíno por escutar, acolher e entender uma história.